O termo radar responde ao acrónimo derivado da expressão inglesa Radiodetection and Ranking, designando um sensor que permite a detecção de objetos no seu varrimento azimutal. A origem do sistema radar é militar. Inicialmente desenvolvido para detectar aeronaves e navios e ou a realização de bombardeamentos, o radar foi descoberto para a meteorologia após a Segunda Guerra Mundial, ao verificar que a existência de precipitação produzia ecos nas consolas dos radars, complicando assim a sua utilização para os fins a que se destinavam. O radar é um sensor ativo, uma vez que processa informação resultante daquele próprio emitiu para a atmosfera, ao contrário, por exemplo, dos satélites meteorológicos, que geralmente transportam a bordo sensores passivos. O funcionamento do radar consiste no envio de ondas de radiação eletromagnética num determinado comprimento de onda, variável entre sistemas radar, recebendo posteriormente a radiação que é retrodifundida, refletida ou refratada pelos denominados retrodifusores. A escolha do comprimento de onda a utilizar deve ser função da natureza dos retrodifusores, que tipicamente existem na área de observação. O sistema de radares meteorológicos do IPMA funciona na banda C, ou seja, com comprimento de onda de 5,5 cm, ou se preferirem, com frequência aproximada de 5,6 GHz, ou se preferirem ainda no domínio das micro-ondas do espectro eletromagnético. Atualmente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera explora operacionalmente no território do continente dois sistemas radar de polarização simples, situados em Coruj, Cruz do Leão, e em Loleca, Valos do Caldeirão. Recebemos ainda imagens de um radar da rede NEXRAT, situado na Serra de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, nos Açores, pertença da NOA. Ainda este ano entrará em funcionamento um novo radar do Norte, situ em Aroca, Pico do Garalheiro, com sistema de polarização dupla. No futuro próximo está prevista a instalação do radar da Madeira, com localização definida para o Pico do Espigão, na Ilha de Porto Santo. Nos sistemas de polarização simples, as ondas eletromagnéticas são orientadas na horizontal, enquanto na polarização dupla a radiação emitida é orientada horizontal e verticalmente. A radiação transmitida com dupla polarização permitirá o aumento de informação disponível quando comparada com os radares convencionais. Algumas vantagens da polarimetria radar são, por exemplo, a capacidade de distinguir a forma e tamanho dos hidrometeoros e, por consequência, o seu tipo, gotas de água, neve, granizo, graupel. E a identificação de células convectivas com atividade elétrica relevante e ainda melhorar significativamente o cálculo da estimativa da intensidade da precipitação. A observação radar tem contribuído para o desenvolvimento da meteorologia de mesoscala e das técnicas de now casting, ou seja, diagnóstico das condições meteorológicas e previsão a prazo imediato. Dos vários produtos radar, escolheu-se o Pseudocapi de Z para relembrar e ilustrar os fenómenos meteorológicos que ocorreram em janeiro deste ano, nomeadamente a passagem de um tornado pelo Conselho de Paredes no dia 4 e a queda de granizo e saraiva atingiu a região da Grande Lisboa e Península de Setúbal no dia 17. As imagens radar processadas no IPMA de alguns produtos radar encontram-se disponíveis na nossa página. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário. Acesse o above